Festas e Eventos TV Um oferecimento de MediaMax O jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul MediaMax.com Pioneira em oligotecnologia no Brasil A oligoflora vem com produtos e tratamentos personalizados Priorizando o bem-estar e a estética funcional Atuando na prevenção de doenças e disfunções orgânicas Isso tudo para um perfeito funcionamento do organismo Melhorando sua saúde Conheça agora a oligoflora Olá, hoje nós vamos falar de bem-estar a flor da pele Sobre saúde, qualidade de vida, estética funcional Vamos conhecer tratamentos que nos ajudam a prevenir doenças A promover o equilíbrio orgânico e a ficar cada vez mais bonitas e felizes Vamos saber o que é o oligoflora Que utiliza abordagens europeias exclusivas aqui no Brasil Vamos conhecer? Cláudia Cláudia, o que é oligotecnologia? E quais são os benefícios que a oligoflora traz para o nosso corpo? Bom, a oligotecnologia é uma técnica exclusiva aqui no Brasil Que a oligoflora utiliza É uma técnica europeia Onde nós utilizamos avaliações específicas Através dessas a gente identifica ativos, ou seja, substâncias Que nós utilizaremos com os nossos clientes Nos tratamentos corporais e faciais Com o intuito de acelerar os resultados E que esses resultados estéticos sejam mais duradouros Quando você chega aqui é feita uma avaliação metabólica Com mão das profissionais do departamento técnico Uma vez finalizada essa avaliação A gente identifica os produtos, como eu já falei E a maneira mais adequada de como está utilizando esses produtos Esses produtos, para que eles sejam acelerados A absorção e o resultado dos mesmos Pode ser utilizado técnicas de massagens Manobras exclusivas para acelerar a absorção dos produtos Ou equipamentos que também têm a mesma finalidade Ou seja, fazer com que seja absorvido mais rápido através da nossa pele Para que o resultado seja satisfatório E funciona da seguinte maneira Uma vez identificados os produtos Os equipamentos As técnicas de massagem selecionadas pelo nosso departamento técnico Como que funciona? O primeiro passo é um tratamento de detoxificação É um nome um pouco complicado, mas funciona assim É uma limpeza do organismo Onde nós utilizamos óleo e golementos como enxofre, manganês Peróxido de hidrogênio, argila verde Extratos de alcaxofra, de cavarinha Com qual finalidade? Eliminação de toxinas, de líquidos E principalmente, varredura de radicais livres Que são substâncias que causam envelhecimento precoce E prejudicam o bom funcionamento do nosso corpo A oligoflora oferece vários tipos de tratamentos Corporal e facial Nós temos aqui vários serviços Nós temos o carro-chefe da oligoflora Que chama-se Oligo Redux Ele é um programa de modelação corporal e redução de medidas O cliente, durante oito semanas Ele pode reduzir até oito quilos na balança E modelar o corpo até baixar dois ou três manequins É muito, é um sucesso no Brasil todo esse tratamento E o que é importante a gente ressaltar O oligoflora não utiliza nenhum procedimento invasivo Ou seja, nós não utilizamos agulhas Não utilizamos medicamentos É um tratamento totalmente natural Visando melhorar a qualidade de vida E tornar a mulher cada dia mais bela e mais feliz O outro tratamento, por exemplo, o Oxclear Que também é uma inovação É um tratamento para manchas sem utilização de ácidos Então o cliente vem até aqui Nós fazemos a aplicação dos oligoelementos De vitaminas, antioxidantes Que varrem radicais livres Que tem propriedades clareadoras E vão ajudar a melhorar o aspecto da pele E auxiliar no clareamento de manchas Temos tratamentos também para aliviar sintomas de estresse Como o Equilibrare Que alguns clientes vêm aqui No final do expediente Faz o tratamento e vai embora para casa Totalmente desestressado e relaxado Os tratamentos são feitos por equipes muito bem treinadas E estão ao alcance de todos Os nossos tratamentos, toda essa inovação e tecnologia São acessíveis aos clientes Nós temos sessões aqui a partir de 60 reais Com duração de 60 minutos E com relação ao treinamento É um dos pontos mais enfatizados pela franqueadora Porque nós temos todos os procedimentos padronizados Ou seja, toda a equipe é treinada Para desenvolver esses procedimentos de maneira individualizada com o cliente Com a mesma qualidade Levando a filosofia para o nosso cliente Que é cuidar da beleza e do bem-estar deles E toda a equipe tem que preencher planilhas E mandar mensalmente para a nossa franqueadora Para que a gente possa nos certificar Que o cliente aqui em Campo Grande Como em Maceió, como no Rio de Janeiro ou em São Paulo Está sendo atendido com a mesma qualidade Que o padrão oligoflora Que é atendimento personalizado Individualizado com o nosso cliente Eu gostaria de aproveitar a oportunidade De convidar vocês aqui de Campo Grande Para vir conhecer o nosso trabalho E desfrutar dos benefícios da oligotecnologia na sua vida Te deixando mais bonita De bem com a vida Para desfrutar excelentes momentos com a sua família Com a pessoa que você mais ama Venha nos conhecer Vai ser um prazer receber todos vocês Música Música A CIDADE NO BRASIL